Eu sei que certamente tu já ouviu falar ou já falou a seguinte frase, o Brasil não revela mais craques, afinal nós ficamos muito mal acostumados em um curto espaço de tempo em ter muitos craques do futebol mundial, casos de Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, entre outros, afinal também o Brasil ganhou o Tetra e o Penta em um intervalo de somente 8 anos, mas há 21 anos não ganha uma Copa do Mundo. E apesar disso, apesar deste descrédito por parte dos torcedores brasileiros, que estão inclusive cada vez menos apegados à própria seleção, um novo estudo traz mais esperança para os torcedores. Um estudo publicado hoje revela que 4 brasileiros estão na lista dos 10 jogadores mais promissores do mundo. Mas antes eu tenho um convite para ti, que é bom de palpite, que gosta de colocar um pouco mais de emoção assistindo futebol, basquete, vôlei, hockey, boxe, enfim, todos estes esportes estão lá na KTO. Acessa kto.com, cria tua conta usando o meu cupom de bônus, só colocar lá o nome LENON para tu ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito até R$ 100, ou seja, depositou até R$ 100, ganha 20% extra para dar aquela turbinada nas tuas apostas. Mas não se esquece, tem que usar o cupom LENON. O link está no comentário fixado desse vídeo. Um estudo publicado pelo Observatório Internacional do Futebol trouxe os nomes dos jogadores mais promissores do futebol mundial. Ou seja, as joias, os jogadores que prometem para um futuro não muito distante. A lista conta com atletas com menos de 20 anos de idade. E como eu disse no início do vídeo, trazendo um pouco mais de esperança para o coração do torcedor brasileiro, este ranking traz 4 atletas do nosso país. Mas vamos lá, vamos ao top 10. Em décimo lugar, abrindo a lista, está o atacante Ushufa Mokoko, atacante alemão do Borussia Dortmund. Em nono lugar, aparece o primeiro brasileiro da lista, o meio atacante Ângelo, do Santos, Ângelo, que aliás, é um grande fã de Neymar. Em oitavo lugar, outro brasileiro, Hendrik, atacante do Palmeiras. Esse que talvez seja, hoje, a jovem promessa mais badalada do futebol brasileiro. Em sétimo lugar, aparece o lateral húngaro Milos Kerkers, atualmente no AZ Alkmar. Na sexta colocação, outro lateral, o lateral espanhol Alejandro Balde, atualmente no Barcelona. Mas vamos agora, então, às cinco maiores promessas do futebol mundial, com menos de 20 anos de idade, conforme este estudo. Abrindo o top 5, tem brasileiro, o atacante Vitor Roque, do Atlético Paranaense, a grande joia do furacão. Já em quarto lugar, aparece mais um lateral. Trata-se de Antônio Silva, jogador português, atualmente no Benfica de Portugal. No top 3, em terceiro lugar, aparece outro brasileiro e outro jogador do Santos. Trata-se do atacante Marcos Leonardo, ou seja, o terceiro jogador mais promissor de todo mundo na atualidade. Na segunda colocação, o atacante Jude Bellingham, atacante inglês, mas atualmente no futebol alemão no Borussia Dortmund. Aliás, o jogador que não deve seguir muito por lá, afinal, tem propostas de grandes clubes do futebol europeu. E em primeiríssimo lugar, o meia da seleção espanhola, Pablo Gavi. Ele, que atualmente está no Barcelona e é um dos grandes destaques da seleção da Espanha. E uma menção honrosa a outro brasileiro, que não aparece no top 10 desse estudo, mas aparece sim no ranking, na 12ª colocação, o volante Andrei do Vasco. O estudo do Observatório Nacional do Futebol observou 200 atletas em 75 ligas nacionais. Mas me diz nos comentários, tu concorda com essa lista? Mudaria alguma coisa? E se tu gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever e ativar as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau tchau!